A escola estadual Edna Mai Cardoso, localizada no bairro Camobi, foi a primeira instituição neste ano a receber o projeto Construindo Cidadania. A ideia do projeto é aproximar o parlamento dos estudantes, levando até as escolas informações a respeito do funcionamento do poder legislativo. A peculiaridade desta edição é retomar a construção histórica da cidade, contada através do projeto Lei do Livro. Um dos autores da publicação intitulada A História de Santa Maria, comenta sua participação no projeto. E a ideia foi conversar com os estudantes, divulgando o livro, conversando com eles, mostrando um material e tentando fazer com que seja um material útil para que eles descubram questões que eventualmente eles têm ou para motivar que eles tenham outras questões a fazer, sobre o passar da nossa cidade. É um livro que tenta dar conta da diversidade da nossa cidade, desde o seu processo de constituição, enquanto espaço de habitação dos grupos indígenas, digamos, e depois com a chegada dos outros grupos europeus que vieram a constituir o passar de Santa Maria. O professor de História, Rogério Menezes, considerou a publicação um instrumento prático para relacionar os temas globais previstos no conteúdo programático com a realidade local. É bastante importante aqui para a rede pública e para a escola, é a gente disponibilizar também material didático que relacione o conteúdo que a gente trabalha do ponto de vista da programação que a gente tem para executar no ano, dos temas de História Brasil, História Mundo, relacionar com Santa Maria. Então, esse exercício a gente faz em aula, mas agora a gente sabe que tem um material que organiza isso, ajuda, nos ajuda a organizar. Porque do ponto de vista de quem está acessando essa informação, fica muito mais relevante o conteúdo ali da aula, se tiver uma relação bem próxima dele. Que é o município daí, né? Os bairros do município, o município, os ciclos que o município, as etapas que o município passou na história para se organizar. O que ele é hoje, né? Para o bem e para o mal, né? Desorganizado ou organizado é a ação daí da história vivida aqui relacionando com o mundo. Então, fica mais fácil a gente, fica facilitado daí o lance de a gente dar aula, né? De a gente discutir os assuntos que são os temas da programação do ano, né? O projeto Construindo Cidadania não era realizado desde 2019 em função da pandemia. Esse projeto é construído de acordo com as necessidades de cada escola e traz a história de Santa Maria relacionando a história da Câmara nesse contexto. Esse projeto vai ser realizado em diversas escolas da cidade durante o ano. Confira agora o cronograma. A escola municipal Pinheiro Machado, 7 de agosto. E a escola municipal Reverendo Alfredo, no dia 14 de agosto. A atividade é organizada pelo setor de relações públicas e do arquivo da Câmara e conta com o apoio dos demais setores administrativos da Casa. Nós trazemos também a questão da contextualização histórica, da organização administrativa da Casa e também falando alguma coisa sobre o processo legislativo. Nós contamos também com a presença da Procuradoria, a Secretaria Legislativa, o setor administrativo da Casa e o arquivo também que são parceiros nesse projeto. Então nós vamos nos revezando e junto com a Alexandra participando das atividades nas escolas. E essa turma especificamente foi uma turma de segundo grau, eu acredito que em torno de 14, 15 anos. Então de pessoas que se mostram interessadas. Apesar de muita coisa eles não lembrarem da questão do estudo histórico, mas também eles conseguem interagir com o professor. E interagir também conosco, que apresentamos a Câmara, através de fotografias, através de conteúdo histórico, desde a instalação da Câmara. É que nós vamos evoluindo de uma forma mais lúdica, dependendo, claro, da faixa etária dos alunos que nós temos a apresentar o nosso trabalho. Não, achei muito boa para reconhecer, para a gente saber o que os vereadores fazem e também saber sobre a história da nossa cidade, na Santa Maria. E tu tem vontade de ir até a Câmara para conhecer o funcionamento? Sim, bastante, deve ser trimassa. Tu ficou mais interessado a partir de hoje? Bastante, gostei bastante da palestra.